Salmo 29 Versão Almeida Corrigida Fiel O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças dar à luz e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. O Senhor abençoará o seu povo com paz.